Olá, a Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público realiza o nosso terceiro programa em pauta. E aqui nós vamos discutir temas relevantes para o mundo jurídico, para o Ministério Público brasileiro e para todos aqueles que atuam na seara jurídica. É um poder enorme ter a presença dos senhores no nosso programa e hoje o nosso convidado é um convidado muito especial. Nós vamos receber na Unidade Nacional de Capacitação o ministro do STJ, ministro Humberto Martins. O ministro Humberto Martins, no último bienio, também foi responsável pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça e também deverá assumir a próxima data e quem vai ter essa novidade hoje, a presidência do Superior Tribunal de Justiça. Então, nós recebemos hoje no nosso programa em pauta o ministro Humberto Martins. Ministro Humberto, gostaria de desejar primeiro boas-vindas. Estamos muito felizes em recebê-lo no nosso programa na Unidade Nacional de Capacitação. É um prazer imenso tê-lo conosco. Então, a palavra é sua, ministro, para boas-vindas. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, dizer que me senti muito honrado de participar deste programa e, ao mesmo tempo, esclarecer a sociedade com relação à nossa atuação e prestar contas dos dois últimos anos como Corregedor Nacional de Justiça, uma atividade voltada pela grandeza e pelo respeito do Judiciário e também pelo pleno exercício da cidadania. Ministro, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho como foi a sua atuação nesses dois últimos anos à frente da Corregedoria Nacional. Com certeza foram muitos desafios superados, muita realização e esse momento de pandemia, que também marca a atuação do Poder Judiciário com novas regras, com novas necessidades. Então, gostaríamos de ouvi-lo um pouquinho sobre essa atuação na Corregedoria Nacional e suas realizações durante esse período, realizações que são importantes para o Ministério Público Brasileiro, que são importantes para a magistratura e que são importantes para toda a cidadania brasileira. Então, gostaria de ouvi-lo um pouquinho sobre essa atuação. Professora Marinela, nossa conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, eu quero destacar que a nossa atuação nos últimos dois anos como Corregedor Nacional de Justiça, inicialmente realizando inspeções de rotina. Nós tivemos uma programação no início da nossa gestão em 2018, quando assumimos em agosto, já com a definição de todos os 27 tribunais que seriam inspecionados e mais os cinco tribunais regionais federais. E também celebramos convênio com o Tribunal Superior do Trabalho e com a Justiça Federal para que pudéssemos realizar inspeções e correções extraordinárias mediante a participação do próprio Conselho da Justiça Federal e do Tribunal Superior do Trabalho. E fizemos e cumprimos as nossas inspeções. Nos últimos meses, realizamos inspeções através da videoconferência em razão da Covid, em razão da pandemia da Covid-19. Então, a partir do mês de março, o trabalho não parou e nosso planejamento, nosso plano de gestão foi totalmente executado, porque, através das ferramentas eletrônicas, nós fizemos inspeções em cinco tribunais estaduais e em dois tribunais regionais federais, através de teleconferência e através do trabalho remoto. Quero dizer aos senhores que realizamos um verdadeiro raio-x na Justiça, avaliando as boas práticas e também as deficiências de cada tribunal para que prestasse um serviço de melhor qualidade, uma justiça mais rápida, mais efetiva, mais produtiva, uma justiça de dar as mãos magistratura e cidadania por uma justiça respeitada, acessível, rápida, produtiva, que respondesse os questionamentos dos juridicionados e da população. Também criamos o Fonacor, que é o Fórum Nacional dos Corregedores. Existia a reunião dos corredores, mas localizada. Corregedoria Regional dos Tribunais Regionais Federais, a Corregedoria dos Tribunais Estaduais, mas não existia um fórum nacional onde se reunissem todos os corredores das mais diferentes áreas de atuação, na área da Justiça Estadual, Trabalhista, Federal, Militar e Eleitoral. E criamos o Fonacor, quando realizamos reuniões em Brasília, de três em três meses, e discutimos a política da Corregedoria a nível de planejamento e de atuação. Ou seja, há uma integração e uma uniformidade com relação a todas as Corregedorias do Brasil. Inclusive, as boas práticas são transmitidas para as outras Corregedorias. Estamos num verdadeiro processo sempre de aprendizado, melhorando a qualidade, melhorando os atos normativos, para que todos pudessem agir de uma forma uniforme e ter um tratamento qualitário para todas as Corregedorias do Brasil. E eu quero responder a sua última pergunta. Quais foram esses últimos desafios da Corregedoria no tempo da pandemia? E eu posso afirmar, professora Marinela, e a sociedade e a todos que não houve, em especial os operadores do direito, o Ministério Público, a magistratura, a advocacia, aos estudantes e à sociedade em geral, e que o maior desafio enfrentado pela Corregedoria Nacional de Justiça foi, na verdade, o desenvolvimento de suas funções institucionais durante esse período excepcional, período excepcional da pandemia da Covid-19, no qual todos os tribunais brasileiros foram levados ou obrigados a se adequar a uma nova realidade de trabalho, através de sessões virtuais, através de julgamentos por videoconferência, a participação de atendimento através de ferramentas eletrônicas. Nós mudamos a nossa forma de atuar e passamos a ter uma atividade ativa no serviço de qualidade acessível ao cidadão, mas usando o maior instrumento, que é o instrumento da tecnologia. E nós estamos avançando dentro dessa área da otimização, inclusive se utilizando do recurso da inteligência artificial. Olha, ministro, sem dúvida alguma, a tecnologia passa a ser parte da nossa vida, especialmente em razão da pandemia, do distanciamento social. Então, as ferramentas de tecnologia são necessárias para que a atividade continue sendo desenvolvida. Mas, sem dúvida alguma, e aproveitando essa atuação do Conselho Nacional de Justiça no que diz respeito a esse enfrentamento à pandemia, a gente sabe que o Conselho Nacional discute hoje a audiência de instrução no processo penal por videoconferência, discute a realização do tribunal do júri por videoconferência. Eu queria entender qual é o seu posicionamento no que diz respeito à função jurisdicional na realização de uma audiência de instrução penal de um tribunal do júri por videoconferência, se isso é efetivamente possível. Eu sei que o Conselho Nacional ainda discute esse assunto, sei que é uma preocupação do Conselho Nacional de Justiça e também deve ser uma preocupação sua, que irá agora também assumir novas tarefas no STJ. Então, sem dúvida alguma, acho que todo o Poder Judiciário Brasileiro está preocupado com esse enfrentamento. O ministro Dias Toffoli, em todas as áreas de atuação do Conselho Nacional de Justiça, ele criou comissões delegando tarefas aos senhores conselheiros, desde a tarefa na área de gestão de atuação jurisdicional, mas também analisando o aspecto da correção e avançou com relação, nesse período da pandemia, a, e eu tenho a honra de ser o coordenador, por indicação do ministro Tó, por delegação, com relação aos atos que servem de procedimento para todos os tribunais brasileiros com relação à sua atuação. E alguns aspectos se dizem no período da pandemia. Alguns necessitavam a presença física do juiz, no caso do Tribunal do Júri, do promotor, dos jurados, mas não poderemos ficar sem a atuação do Tribunal do Júri, porque se aguardava que essa pandemia, o tempo fosse muito curto. E ela iniciou praticamente no Brasil em fevereiro, e nós já estamos no mês de agosto e nós não temos a definição de quando vai se acabar. Só o nosso protetor maior, o nosso Deus, que é o comandante do tempo. Ele está no comando de todas as coisas, inclusive do tempo. Na verdade, nós não temos nenhuma vacina ainda, mesmo com esse trabalho dos cientistas, dos estudiosos, na área da medicina, na área da ciência, mas ainda não temos uma definição concreta, uma vacina positiva para acabar, de uma vez por todas, com esse vírus. É um vírus que não afetou somente o Brasil, afetou o mundo, afetou o planeta. Então, várias economias já estão sofrendo a segunda fase. A primeira fase, em alguns países, que foi a redução da coronavírus, mas a primeira fase é a defesa da vida e da saúde. E a segunda fase é a fase do desenvolvimento econômico e financeiro dos países. Não adianta você trabalhar no financeiro e não ter saúde nem vida. Então, a vida e a saúde em primeiro lugar. E também não podemos esquecer da economia. E o Conselho Nacional não poderia deixar de ter uma política de gestão. E o judiciário está atuando ativamente como está atuando o Ministério Público. Nós não paramos. Nós estamos atuando, vigilando, respondendo os questionamentos. Aumentamos até a produção com relação ao número de decisões. Mas precisamos da presença física do juiz. O juiz para fazer a conciliação, o juiz para ouvir as partes, o juiz para receber o memorial dos advogados. A presença física é importantíssima, indispensável, mesmo no momento atual. Por quê? Porque vivemos com a tecnologia. Estamos atuando em razão da tecnologia. Mas a tecnologia é criada pelo homem. Se existir alguma falha na inteligência artificial, quem conserta essa falha, esses dados que são levados, essas informações à inteligência artificial, é o homem. Todas as decisões podem ser assemelhadas, mas não são totalmente iguais. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não iguais a Deus. Até porque nós não temos a divindade. Nós somos pecadores. Mas o Conselho Nacional se preocupou. Como vai resolver a questão do juiz? Criou uma comissão, inclusive com a participação de representantes da ordem, no Conselho Nacional de Justiça, que nós temos o conselheiro Gordinho, o conselheiro Marcos Vinícius. E a ordem levou à preocupação dos advogados, da sociedade civil, do juridicionário. Como ficaria o júri? Nós estamos estudando, inclusive, fazer uma resolução especificamente para o caso do júri. Também com relação à audiência de custódia. Poderíamos indagar, mas poderia ser por videoconferência, o juiz está... Mas muitos se indagam que é necessária a presença física do acusado, da pessoa que está sendo levada ao magistrado. Até para que ele veja aquele acusado, sinta se ele foi impressionado, se existe correlação ao aspecto físico daquela pessoa, se ele... o exame de corpo de delito. Então, tem muitos documentos que são levados presencialmente ao magistrado para análise, mesmo com o sistema virtualizado e com os processos eletrônicos. Mas em alguns estados brasileiros, ainda temos processos físicos. A quantidade é pequena, mas ainda temos. Principalmente na área penal, que envolve a liberdade das pessoas. E a liberdade é uma das cláusulas pétreas. A liberdade, a vida, o meio ambiente, a dignidade da pessoa humana e também o júri é a liberdade da pessoa humana. Então, é um aspecto democrático. Mas estamos estudando. Já achamos alguns atos, alguns estados estão votando gradativamente. Tem a resolução 322 do CNJ, que determinou aos tribunais o retorno gradativo presencial, desde que não afrontasse as áreas sanitárias, as áreas de saúde, a área do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e com as precauções devidas. Agora, se aquele estado começar a subir o índice com relação à pandemia, com relação ao vírus, evidentemente, o lockdown, evidentemente, vai suspender aquelas atividades presenciais que ficam a critério de cada tribunal. Porque o Brasil é muito grande. Cada região tem a sua peculiaridade. Também, com relação aos casos nos tribunais superiores, nós estamos fazendo o presencial por videoconferência. Eu até digo, não é o presencial presencial. Até porque muitos advogados se sentem prejudicados, mesmo no presencial por videoconferência. Algumas vezes tem até falhas no sistema de transmissão, no sistema eletrônico. Eu estou falando com você no sistema virtual, mas pode, de repente, desaparecer o som, a imagem, fugir. E como ficaria a defesa, o direito da ampla defesa? Como ficaria o direito de assegurar uma participação mais efetiva do defensor? E o direito das pessoas, não só com o direito à liberdade, mas com o direito ao patrimônio, com o direito de causas envolvendo família, causas envolvendo, que nós chamamos, questões de direito empresarial e de direito privado, que envolvem o nosso dia a dia nas relações entre pessoas e o próprio Estado, quando envolve o direito público. Mas o ministro Dias Toffoli, através de suas comissões e através do Corregedor Nacional por Designação e por Delegação, nós estamos atuando permanentemente, baixando resoluções a cada semana, a cada três vezes por semana realizamos sessões extraordinárias para discutir todas as questões que envolvem processos relacionados à Covid, interesses dos tribunais, interesse da advocacia e interesse, em particular e principal, do cidadão brasileiro. Então, o judiciário está firme, presente e, ao mesmo tempo, respondendo com qualidade e produtividade, mas pedindo a Deus o nosso retorno presencial, para que possamos ter a presença do juiz, porque estamos em teletrabalho, mas nós não temos uma resolução de teletrabalho para magistrado. Nós temos uma resolução de teletrabalho para servidores. Isso dentro de um percentual. Mas queremos também, mesmo com essa tecnologia avançada, a presença do juiz, dos ministros, nos tribunais, nos cartórios, nos fóruns, porque é indispensável essa presença física para a segurança, sobretudo, da segurança das decisões e do devido processo legal. Com certeza, ministro. A tecnologia, ela deve nos ajudar, mas ela não pode substituir a atuação do homem, né? Seja a robótica, a inteligência artificial, né? Elas devem ser ferramentas que nos proporcionam avanços, mas não a substituição do ser humano. E essa aproximação no processo, e aí, diria, especialmente ainda no processo penal, né? Essa leitura corporal, essa presença do réu perante o juiz, das partes, da defesa, isso faz com que o entendimento e a tomada de decisão sejam muito mais seguras, sem dúvida alguma. Então, nós estamos torcendo... É o olho no olho, né, Fernanda? É o olho no olho. Com certeza, com certeza. É aquele sentimento de olhar e perceber qual é o encaminhamento. Eu acho que isso é indispensável. Aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, também há essa preocupação de que a pandemia, ela tem realidades diferentes em cada estado do país. E que a contaminação, ela vai se espalhando de forma gradativa, os números crescem e depois baixam como uma onda, né? Cada hora numa região diferente. Então, a necessidade de que a pandemia, ela seja disciplinada de acordo com a necessidade de cada região, retorno do trabalho, de acordo com os riscos de saúde que o Estado está vivenciando, é fundamental. Eu acho que a preocupação do Conselho Nacional de Justiça também foi essa. Acho que, sinceramente, ministro, foi um grande desafio que nós todos estamos vivendo nesse momento de exceção. Mas o senhor deverá assumir novos desafios nos próximos dias. Sabemos que o senhor foi eleito, então, como o próximo presidente do STJ. E, com certeza, também no STJ terá grandes desafios a serem superados. Seja em razão da pandemia, seja em própria razão das necessidades do Superior Tribunal. Então, gostaríamos de ouvi-lo um pouquinho sobre esses futuros desafios, a partir de sua posse, na verdade, quanto ao STJ. E quais as preocupações, então, do Tribunal Superior para os próximos anos? Marinela, Deus me deu desafios desde o início da minha atividade. Eu terminei muito cedo. Eu terminei o meu curso com 20 anos de idade. Então, quando eu me informei em Direito, eu fiz logo o concurso para promotor de justiça aos 20 anos e trabalhei durante dois anos em União dos Palmares. Posteriormente, passei a exercer uma outra missão, mas já de procurador de Estado, também ainda muito jovem, com 23 anos. E passei 23 anos, quase 24, como procurador de Estado. E tive a honra, o orgulho e a felicidade também de uma outra missão. Uma missão muito dignificante de presidir a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Alagoas, que você também teve a honra de presidi-la. E hoje é conselheira federal pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Alagoas e honrando também, em nome da Ordem, o Ministério Público, através do Conselho Nacional do Ministério Público, para a honra da cidadania e também para a honra de todas as mulheres e cidadãs do Brasil. Independentemente de ser mulher ou não, você honra a atividade que exerce, em nome da Ordem dos Advogados, para as mulheres e para os homens. Obrigada. Então, quero dizer também que eu tive a felicidade de, posteriormente, ser desembargador a uma missão também muito complexa, uma missão muito honrosa, mas com uma missão que era a função de distribuir justiça. E eu passei a ser julgador, a partir de quando deixei de peticionar para decidir. Como advogado, eu pedia em favor do meu cliente. Eu pedia tudo o que o direito assegurava ao meu cliente, né? Eu tinha uma liberdade maior. Sempre eu digo que o advogado tem a liberdade de pedir tudo. E o juiz só tem a condição de seguir a lei ou a Constituição, né? A liberdade do juiz é limitada. A liberdade maior que ele tem é a liberdade da sua consciência, né? A gente, eu sempre digo, o advogado pede tudo e o juiz atende o que está na lei e na Constituição. Se tiver direito na lei e na Constituição, esse é o parâmetro, é a bússola do juiz. Quando eu passei a ser desembargador, eu tive a honra também de fazer parte do Tribunal Regional Eleitoral. Eu tinha feito parte como advogado no Tribunal Eleitoral, pela classe dos adeusos, mas não como desembargador. E quatro anos depois, Deus me dá uma nova missão. De eu fazer parte do Tribunal da Cidadania, com pouco tempo, da magistratura em Alagoas. E estou há 14 anos. E exerci vários cargos no Superior Tribunal de Justiça. Fui presidente da turma, presidente de sessão, fui ouvidor do STJ, fui também diretor da IFAM, não é? Fui corregedor da Justiça Federal, ministro do TSE e, por último, vice-presidente e corregedor nacional. E, de forma unânime, por aclamação dos meus queridos pares, eu fui escolhido e indicado para presidir o Tribunal da Cidadania. Primeiro, eu gostaria de dizer que esta nova missão eu recebo com muita humildade. pedindo a Deus humildade, prudência e sabedoria divina. Até porque eu sou, Fernando, inquilino do poder, proprietário do poder ou cidadão. Nós somos apenas instrumentos de pacificação social, não é? O cidadão é o dono, é o proprietário do poder. É ele que quer que o poder seja exercido em favor do homem, que haja uma distribuição da justiça, dando a cada um o que é seu. Aquele conceito, Fernando, de um piano. A justiça é a constante e perpétua vontade de dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que ele é devido. E é isso que nós vamos procurar fazer no STJ. É uma honra muito grande ser presidente do Superior Tribunal de Justiça, um dos maiores tribunais superiores deste país, responsável pelo julgamento, de milhões de causas que afetam o dia a dia de milhões de brasileiros, que esperam uma resposta rápida, efetiva, de qualidade e fundamentada dos senhores magistrados, em especial dos senhores ministros do STJ, que é um tribunal de uniformização, é um tribunal de precedentes, é o tribunal que nós chamamos de tribunal infraconstitucional. É o tribunal do advogado, é o tribunal da cidadania. Então, é o maior tribunal em volume de processo e também que firma a jurisprudência do direito federal, interpreta o direito federal. Também quero dizer a todos que me ouvem que, ao longo dos 30 anos de sua história, o STJ se firmou como o tribunal da cidadania. E também ele superou grandes desafios para a sua consolidação como um tribunal de referência para as instâncias ordinárias e também para a população brasileira. Em minha opinião, Fernando, esses desafios atuais se revelam no grande volume de processos que sobrecarregam os gabinetes dos ministros e na necessidade de cada vez mais modernizar o tribunal em busca de um uso da informática, da inteligência artificial, para que podamos ter cada dia mais maior produtividade e receber os ministros, para sua avaliação, um número menor de processos para que, cada vez mais, o julgamento seja com qualidade e com eficiência no sentido dos seus julgados. E eu quero dizer a todos que nós vamos otimizar e dar ênfase à inteligência artificial. Vamos, inclusive, pedir ao Senado da República que aprove a questão da relevância, no sentido de que muitas das causas não cheguem ao Superior Tribunal de Justiça, porque não são causas de teses federais. Não há causa, muitas vezes, de uma ação de despejo ter que ser decidida no Superior Tribunal de Justiça quando esta causa já foi amadurecida e decidida nos tribunais federais ou nos tribunais estaduais, dependendo da matéria e da competência de cada tribunal. E eu quero dizer a vocês que a questão da relevância é uma questão importantíssima que tem a participação, inclusive, da ordem dos advogados nesse processo de discussão, nesse processo com o Legislativo, porque tudo o que interessa ao jurisdicionário, primeiramente, interessa ao advogado, porque o advogado é o primeiro juiz da causa. O advogado, sem advogado, não há justiça. Sem justiça, não há cidadania. Então, é indispensável a exerça do advogado nessas discussões. E a questão da relevância, é o que eu digo para o Supremo, é o que equivale à repercussão geral. No Supremo, nós temos a repercussão geral e, no STJ, a questão da relevância. Hoje, nós temos também causas em que podemos acelerar muito, que são os recursos repetitivos, que servem de modelos e de paradigma com relação aos tribunais que ficam condicionados àquelas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Mas vamos trabalhar e avançar muito na informatização, numa gestão participativa, numa gestão com muito diálogo, numa gestão agregadora, onde haja a participação dos 33 ministros. Nós vamos criar seis comitês, a exemplo do Conselho Nacional, comitê de gestão que é formada por todos os ex-presidentes para servir como órgão construtivo da presidência. Nós vamos ter o Conselho, o Comitê de Processo Legislativo, tudo que interessar em legislação, andamento na Câmara, no Senado, do interesse da cidadania, mas, sobretudo, do jurisdicionado, da classe dos advogados, que possa facilitar, no sentido, e o julgamento mais rápido, mais produtivo, mais eficiente, em favor da cidadania, onde entra a advocacia e, sobretudo, também, os interesses maiores do Ministério Público e da magistratura. Então, o processo legislativo vai ter uma comissão formada por cinco ministros. Nós vamos ter a Comissão de Saúde e tratar com relação à saúde dos seus servidores, dos senhores ministros e daquelas pessoas que fazem parte da magistratura. Teremos a Comissão de Segurança, evidentemente, alguns ministros que foram, inclusive, delegados da Polícia Civil, delegados da Polícia Federal, um sistema de segurança para a vida dos magistrados e também para a vida dos jurisdicionados, que frequentam os tribunais do Brasil e que frequentam, em especial, o STJ. Nós teremos a comissão, que nós chamamos muito importante, de planejamento e orçamento e eu quero deixar para a sociedade que nós já estamos com o projeto da fundação, aqui está em minhas mãos, Getúlio Vargas, que, inclusive, foi feito um convênio não oneroso, sem despesas para o STJ, um planejamento de dois anos. Nós estamos trabalhando com o planejamento, inclusive com a participação de vários técnicos da fundação Getúlio Vargas e pedimos ao Tribunal de Contas a indicação de auditores para acompanhar a nossa gestão no dia a dia, que será colocada à disposição as senhas disponíveis ao Tribunal de Contas da União para que, a cada dia, sejam auditadas as contas da presidência do STJ. Ou seja, é uma gestão participativa, transparente, com muita responsabilidade, mas, sobretudo, de mãos dadas com a cidadania. Ministro, gostaríamos de agradecer a sua exclamação, desejando muito sucesso nessa nova missão, sei de sua trajetória em todos esses cargos que o senhor prestou serviços à sociedade, sempre desenvolvendo muito bem o seu trabalho e o seu papel. E nós temos a certeza que, na presidência do STJ, também será dessa maneira, com planejamento, com responsabilidade, com a preocupação de atender à necessidade social que é, efetivamente, a justiça. Então, temos certeza da sua capacidade, da sua habilidade, da sua coragem e temos a certeza de que será uma grande gestão, uma grande trajetória na presidência do STJ. Então, nós queremos aqui agradecer a sua presença no nosso programa em pauta da Unidade Nacional de Capacitação do CNMP e dizer que é uma grande honra tê-los conosco nesse bate-papo, nesse diálogo, desejando boa sorte, muito sucesso na sua trajetória e a nossa gratidão por esse momento tão especial. Então, devolvo a palavra só para a despedida, ministro, o seu agradecimento. Eu quero finalizar agradecendo ao seu programa, agradecendo a sua pessoa e agradecendo a todos que estão nos ouvindo, no sentido de que nós deixamos uma mensagem e um compromisso, com o compromisso de respeito e de valorização de todos os ministros que irão, ao meu lado, me auxiliar numa gestão participativa e acolhedora. E agradeço a confiança de todos os ministros do STJ que depositaram em mim os destinos do Tribunal da Cidadania. Quero também desejar e apresentar o meu compromisso e o meu respeito e de valorização a todos os servidores da Casa e os colaboradores do STJ. Em especial, agradecer também a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria, as instituições, aos poderes constituídos da República e em especial ao cidadão e à cidadã brasileira. E eu quero deixar, no final de minhas palavras, uma mensagem de fé, de amor e de esperança. Uma mensagem de fé e que todos nós devemos confiar que a pandemia vai passar, porque Deus está no comando de todas as coisas, está no controle do tempo e nós temos a misericórdia divina. E também dizer que fica um exemplo e uma reflexão no pós-pandemia, uma reflexão de que possamos tratar as pessoas com mais dignidade, com mais amor, com mais espírito público, mas, sobretudo, valorizando a cada um como nosso irmão, como nosso semelhante. Porque nós somos iguais não só perante a lei, nós somos iguais desde a criação. Desde a criação do mundo que nós somos iguais. Não existe hierarquia entre pessoas. O que existe é o sentimento do amor entre as pessoas. E eu deixo de testemunho que, depois da pandemia, o Brasil será diferente. Um Brasil com mais liberdade, mas, sobretudo, com mais respeito à dignidade do ser humano. Um Brasil de mais amor, de mais solidariedade, onde todos participem pela grandeza deste país. Eu confio nas pessoas, eu confio nas instituições democráticas, eu acredito no Brasil. E, sobretudo, Deus está no comando. Por isso que eu encerro as minhas palavras dizendo instituições democráticas fortes, cidadania respeitada. Que Deus nos ilumine na condução de um Brasil mais humano, mais fraterno e mais solidário. Obrigado, Marinela, e obrigado a todos pela oportunidade. Mais uma vez, ministro, obrigada pela sua participação, obrigada pelas suas palavras de esperança, de fé, de amor. Eu acho que é tudo isso que nós esperamos para o nosso futuro pós-pandemia. Mais uma vez, obrigada pela sua participação no nosso programa em pauta da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público. E, assim, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Conselho Nacional, a toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação, a nossa equipe de tecnologia, equipe de TI, e, especialmente, agradecer o nosso membro auxiliar, Dani Salles, da Unidade Nacional de Capacitação, e a todos que nos assistem e nos acompanham. Lembrando que o nosso programa acontece todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, pelo canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Mais uma vez, muito obrigada e até a nossa próxima semana. Obrigada. 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 Obrigada.